Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pessoal, eu acabei de comprar um boneco novo pra colocar aqui junto com meus brinquedos. E o boneco novo é muito especial e eu quero saber qual é o boneco. Então eu duvido vocês conseguirem achar qual que é esse boneco. A dica é, ele é um youtuber. Vocês conseguiram achar? Ah, você achou né? Sim, é esse daqui. Se você sabe qual que é esse youtuber, eu quero fazer um desafio pra vocês. Eu desafio você a acertar qual é o nome desse youtuber aqui. Então, você tem que digitar o nome dele lá nos comentários e se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo. E aí, eu vou poder dar um coraçãozinho pra todo mundo que digitar o nome desse youtuber. Eu quero ver quem que consegue acertar o nome do boneco desse youtuber que eu comprei agora de pouco na loja. E ele é muito legal e eu acho que vocês vão acertar, com certeza. Vocês são muito inteligentes. Mas, o Pixelossauros tá me chamando. E quando o Pixelossauros me chama, provavelmente é porque tá acontecendo alguma coisa ruim. E, Pixelossauros, o que aconteceu dessa vez? O que? Nada? Ah, você tá mentindo né? Ah, é você mesmo, Pixelossauros? Ah, não é uma miragem? Ah, tá. Nossa, tomei um susto. Você quase me derrubou aqui, ó. Ah, então quer dizer que não tem nada acontecendo? Nossa, então eu posso fazer qualquer coisa. Porque não tem nada pra salvar e nenhum monstro pra matar? Sim? Ai, caramba, caramba. Então, eu posso brincar lá fora agora porque eu não tenho nada pra fazer. Não tem nada acontecendo. Galerinha, eu acho que esse é o melhor dia. Porque não tem nada pra derrotar e nenhum monstro. Ai, caramba, caramba. Eu, eu vou brincar lá fora. Com certeza, eu vou brincar aqui fora na minha piscina. O que é isso? O que? Altê? O que? O que é minguado? O que é isso? Galerinha. Youtubers me acabaram... Ai, caramba. Alguns youtubers acabaram de me atacar. Eu juro que eu vi o autêntico e o minguado me atacando agora de pouco. Pera. É uma horda de youtubers do mal. Tem o autêntico, o JP Plays, Robin Hood, Cronos e minguado. E são vários clones. Caramba. São youtubers do mal. Galerinha, eu tô com medo. E agora, o que que eu faço? Pera. Se eu tentar... Ai, caramba, eles já tão vindo pra cá. Tomara que eles não conseguem... Ai, eles não conseguem subir até aqui. Ha! Ai, pera. Eu vou aproveitar e vou derrubar alguns... Ai, ai, ai! Ai, eu caí na horda! Ai, não, 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 não! Me salve! Piedade! Piedade! Ai, caramba! É muito youtuber! Socorro! Ai! Vou morrer! Eu vou morrer! Nossa! É muito youtuber! Caramba! Caramba, caramba, caramba! Ai, já era! Ai, 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 ai! Não deu. Não deu. Galera! Cadê eles? Ai, pera. Authentic não entra aqui, não. Caramba! Morre! Sai, Authentic! Não! Eu sou mais forte que você! Caramba! Como que eu vou conseguir derrotar todos se eu não consegui derrotar nenhum só? Eles são muito fortes! Ai, coloca, sai, sai, Authentic, sai daqui! Pera! Ai, tá bom! Ai, piedade, Authentic! Piedade! Ai, socorro! É muito youtuber! Caraca! Não tem jeito! Eu não sei o que eu faço! Caramba! Pensa, pensa, pensa! Ai, pensa! Já sei! Eu já sei! Eu acho que eu tenho algumas coisas no meu compartimento secreto! E eu preciso entrar no meu compartimento secreto! Não! Deixa eu entrar no compartimento secreto! Pera! Eu tenho que fazer alguma coisa! Olha isso! São Steves disfarçados de youtubers! Vocês estão ouvindo isso? Eles estão colocando a máscara! As fantasias! Caramba! Então é assim que conseguiram se disfarçar! Olha lá! Tem alguns Steves que ficam virando youtubers! Com certeza é a hora que eles estão colocando a fantasia! Ai, caramba! Agora eu tenho que arranjar um jeito pra ir no meu compartimento secreto! Eu acho que eu sei uma solução! Eu vou pegar e tentar apertar o botão aqui na minha árvore! Só que eu tenho que cair certinho antes que eles me matem! Então eu vou pular! Contem comigo! Um! Dois! Três! Ai! 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 Aperta! Não! Aperta o botão! Ai, foi! Caramba! Foi! Caraca! Eu tava com medo já! Nossa! Agora eu tenho que lembrar qual que é o... Ai, caramba! Qual que é o cofre que tem... Os itens que eu quero usar pra derrotar esses youtubers? Eu acho que é um cofre bem escondido porque é muito perigoso! Eu acho que é esse! É esse mesmo! E olha isso, galerinha! É um baú cheio de TNTs, ou melhor! Cheio de dinamites! E eu vou poder... Vocês já sabem, né? Explodir todos esses youtubers do mal! Ou melhor, esses estives de sortados... Ai, pera! Não, não, não! Ai, caramba! Eu esqueci aqui! Ai, 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 ai! Eu apertei o botão do compartimento sem pensar! Agora eu tenho que fugir! Não posso morrer! Eu não posso morrer! Pera! Agora... Ai, 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 ai! Eu vou morrer! Tá! Pelo menos eu tenho os itens aqui! Eu só preciso fechar a porta! Tá fechada! Tá! Beleza! Agora a gente tem que pensar em um jeito! Mas pera! E se eu explodir? Eu vou perder a minha ilha! Eu vou perder... Eu posso destruir minha casa sem querer... Ai, meu Deus! Pera, eu vou fazer um teste! Galerinha! É... Eu vou ter que destruir minha casa, infelizmente! Mas vai ser pro meu próprio bem! Porque... Ai, caramba, caramba! Pera, eu vou ter que fazer isso! 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 E agora é só explodir! Ai, caramba! Socorro! Ai, vai explodir também! Eu vou explodir junto! Ai! Caraca! Foge, foge, foge! Ai, caramba! Caraca, galerinha! Eu explodi a metade da minha casa! Eu explodi a minha casa! Mas pera! Eu derrotei vários youtubers! Agora... Só falta alguns! Pra derrotar! E eu vou derrotar sim! Eu vou fazer uma ponte de TNT! E fazer aquele mesmo coisa que eu fiz! Só que... Ô, Pixelo... Ai, meu Deus! Eu tô com medo de acertar o Pixelo Sauros! Tomara que não acerte! Mas o Pixelo Sauros é bem... Ele é bem... Pera! Eu vou jogar uma TNT bem na cara desses youtubers! Acende! Ai, meu Deus! Eu tô acendendo! Caramba, socorro! Ai! Ali! Acendeu! Foi! Explode! Explodiu! Nossa, explodiu outra! Caraca, eu tenho que atrair eles pra cá! E acender essa! Beleza! Acendi! Ai, tô pegando fogo! Ai! 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 Acendeu! Tá caindo! E vai! Caramba, tá tra... Esses caras tão travando tudo no meu computador! Olha isso! Caraca, eles são muito fortes! Estão aguentando um monte de TNT! Pera, agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Se não for agora, a mentira! Se não for agora, a mentira! Nossa! Nossa! Tá, tá, tá! Aqui, 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 aqui! Aqui, 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 aqui... Agora, agora tem que ir! Nossa! Nossa, 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 nossa! Ai! Mas pode! Isso! Tá matando eles! Tá matando eles! Agora é só... Sai, 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 sai! Sai daqui! Ai, 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 ai. Eu tenho que acender uma. Ai, não consegui acender, não consegui acender. Pera, agora eu acendo. Acendo, acendo aqui, acendo aqui, acendo aqui, e acendo aqui. Nossa, caramba, ai. Nossa, 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 eu preciso derrotar esses caras. Eu preciso derrotar esses caras agora. Galerinha, eu vou ter que ficar derrotando esses caras aqui. Não, eu não posso deixar o meu mundo ser destruído por esses youtubers. Então, eu vou... Ai, eu preciso só acender, eu só preciso acender. Pera, eu tenho que fazer uma estratégia. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir pra cá, aqui, e vou lotar isso daqui de TNT. Eu vou lotar aqui de TNT. Sim, 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 sim. Sai, JP, sai, JP. E agora acende, acende e agora corre. Porque vai ser a maior explosão que eu já vi na minha vida. Ai, 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 nossa. Caramba, caramba, caramba. Ai, caramba. Nossa. Eu tô destruindo literalmente o meu mundo, mas esse youtuber não morre. Mas, galerinha, eu acho que eu vou ter que deixar isso pra fazer sozinho. Porque se eu for gravar isso, vai demorar pra caramba. Mas tá dando certo. Tá dando certo. Eu tô conseguindo derrotar esses youtubers. Só que... Ai, não. Acabou um negócio meu aqui. Ai, eu preciso... Ai, eu preciso arranjar um jeito de derrotar esses youtubers. Mas, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sim, eu vou derrotar toda essa horda de youtubers. Só que eu tô quebrando todo o meu mundo. Então, eu tenho que pedir ajuda pro Pixelossaurus. Sim, o Pixelossaurus não morreu. Ele tá vivo. Porque o Pixelossaurus é praticamente imortal. Mentira. É porque a TNT nem acertou ele. Tá muito longe. Mas, eu vou derrotar todos esses youtubers. Não se preocupem. Então, é... Agora, eu vou ter que derrotar eles. E também, consertar essa minha casa. Porque ela tá toda quebrada. Mas, foi isso. Até a próxima. E fui!